Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. As notícias fabricadas são intemporais, por isso mesmo debatê-las em qualquer altura é sempre debatê-las no tempo certo. O que é irónico é que o tempo certo venha pela mão do partido errado. O PS e o Governo é uma credenciada e cadastrada fábrica de fake news, ou melhor, de fake good news. Não sou eu, ou não sou só eu, a dizê-lo. É um ex-militante socialista, Henrique Neto, que conhece bem os cantos à casa e que afirma que o PS tem a maior rede de desinformação e de mentira existente em Portugal. É por isso interessante ouvir um partido que fala em causa própria, com conhecimento profundo do que diz, com a cátedra acumulada e devidamente testada na matéria. Mas sabem, Srs. Deputados, o PS pode estar cheio de experiência, mas falta-lhe nesta matéria a decência, a decência política. Pode até estar cheio de atualidade, mas falta-lhe a moralidade. Diz quem sabe que normalmente quem fala de falsas notícias é quem produz falsas notícias. Por isso, a agendarem este tema, Srs. Deputados, a agendarem este tema, fazem-me lembrar, não levem a mala metáfora, aquele obeso que só consome gorduras, que come muita fast food e que sai de casa e vai à casa do vizinho e vai dizer ao vizinho para só comer vegetais e só comer fit food. E os Srs. estão-se a comportar assim, ou aliás como aquele incendiário que pega um fogo e a seguir põe o fato do bombeiro e vai aparentar que quer apagar o incêndio. O PS e o Governo nesta matéria são péssimos e espécimes no que diz respeito à fiel, transparente e verdadeira informação. Falando a sério, Srs. Deputados, sem meias verdades nem artifícios, porque o Carnaval foi ontem, ponham lá a mão na consciência e vejam se a vossa ação casa com o vosso discurso. É ou não uma fake news que o Governo passa mensagem que aceitou retomar as negociações com os professores, transmitindo a falsa ideia de que está disponível para chegar a acordo e quando eles sobem o elevador, chegam lá em cima e dizem-lhes que não têm nada para oferecer para além daquilo que já ofereceram. É ou não é um engodo que no último ano o Governo e o PS tenham propalado aos sete ventos que resolveram o problema do novo banco e agora estão a confrontar os contribuintes com a necessidade de lá colocarem mais 1.143 milhões de euros? É ou não é uma falsidade requintada a notícia repetida vezes sem conta de que nunca se investiu tanto no Serviço Nacional de Saúde quando a verdade é que os hospitais chegaram ao degredo onde nunca antes se tinham encontrado? É ou não é um embuste que o Governo e o PS tenham anunciado a descida do ISP dos combustíveis, que antes era para o gás óleo e para a gasolina, depois passou a ser só para a gasolina, e depois passou a ser nem para uma coisa nem outra porque decidiu lançar uma nova taxa de carbono que manteve os combustíveis portugueses cada vez mais caros e os portugueses a fazerem mais quilómetros com menos dinheiro. É ou não é uma ilusão que os senhores tenham levantado a voz para propalarem a descida do custo da eletricidade, criando com isso a expectativa de que todos vamos pagar menos e depois vieram corrigir que não era para a eletricidade e que era só para os contadores, mas depois já não era só para os contadores, era só para alguns contadores, aqueles de menos potência que quase 99% dos portugueses não têm. E é ou não é uma rasteira. Desculpem a expressão. Quem faça do surto das vítimas de violência doméstica, o Primeiro-Ministro, pressionado pela sua inação, venha anunciar que vai diligenciar para que em 72 horas sejam aplicadas às vítimas medidas de proteção e ao agressor medidas de coação quando umas e outras já existem na lei desde 2015. E é ou não é um malabarismo político que o PS e o Governo venham anunciar que pagaram a última tranche da dívida da UFMI quando o fizeram, não aliviaram o erário público quando o fizeram com a contração de outro empréstimo. É ou não é fantasiosa. A tirada do fim das propinas do ensino superior, que primeiro era, depois passou a ser só para daqui a 10 anos e agora já não se sabe bem se o é e quando o será. Finalmente, para não perdermos mais tempo com exemplos. É ou não é uma narrativa falsa que o Governo, através do providencial Ex-Ministro dos Transportes e Infraestruturas, hoje promovido dentro da casa e da família socialista, a cabeça de lista das europeias, o verdadeiro artífice do desperdício de fundos europeus e o escriba anónimo de um blog que já aqui foi falado, venha a três meses de eleições sem dialogar com quase ninguém e só olhar para a força dos votos das áreas metropolitanas, a anunciar investimentos de grande capitão de cerca de 22 milhões de euros para 10 anos, quando nos últimos cinco o país só conseguiu gastar 1,5 milhões de euros também pela mão do Partido Socialista, colocando o investimento público nos patamares de 1970. Senhores Deputados, para o PS e para o Governo, os fins, leia-se, ganhar eleições, justificam os meios, leia-se, relatos falsos. Mas lembrem-se que estes mecanismos e processos propagandísticos só abrem portas a um enfraquecimento da democracia e a um desastre humano que ainda hoje está refém de ditaduras que se afirmaram e chegaram ao poder à custa de fake news. A fake politic não facilita a convivência democrática, polariza, fratura, divide, cria um discurso de ódio e de emoção e cria a visão manicaísta de que de um lado estão os bons e do outro lado estão os maus. O PSD não quer estar nem de um lado nem do outro, não tem essa superioridade moral. O PSD quer estar onde sempre esteve, com a consciência tranquila, com a consciência de quem não vende gato por lebre. Quando antes esteve no Governo, perante dificuldades e sacrifícios, falou sempre com verdade, mesmo perdendo votos. Teve essa imagem de marca e continua ferreamente a lutar por ela. Não oposição não trepa paredes para vocifrar gratuitamente contra quem está no poder, só porque sim ou só para fazer a manchete do dia seguinte. Nesta matéria de falsas notícias, tudo fará o PSD para as combater, seja pela via do reforço da proteção dos dados pessoais dos cidadãos, seja com mecanismos de capacitação das autoridades policiais para enfrentarem o cibercrime. Se o PS quiser juntar-se a nós nesta missão, terá antes de fazer o ato de contrição que aqui também já foi dito. E porventura voltar à escola para reaprender a estar na vida sem cair na teimosa tentação de se desviar de códigos de conduta que deveriam ser invioláveis. A sensação que nós temos, senhores deputados, é que o PS neste momento vive numa confusão tal que já não sabe distinguir bem o que é verdadeiro e deve ser salientado e o que é falso e deve ser rejeitado. Já foi assim no tempo do PS de José Sócrates. Os resultados foram que se viram. Este PS é um sucedâneo do anterior, pelo que se lhe impõe pedir-lhe um favor para terminar. Não sujeite, por favor, o país a ter de regressar a este triste e penoso passado. Deem agora o exemplo, têm essa oportunidade que nunca antes conseguiram dar. Muito obrigado. Obrigado.